fala galera mais um vídeo aqui do canal a hoje vamos abrir vários pacotes galera comprei mil fifa points vamos abrir alguns pacotes aqui vamos pegar esse subjetivo que eu fiz, abri esse pacote, gastei mil fifa points vamos ver qual é o pacote que eu vou pegar na loja pacotes vamos nos pacotes, pacote tom, pacote fifa mobile, pacote jogadores, pacote premium, pacote pequeno xp acho que melhor abrir um pacote tom né, só abrir esse pacote de 500 aqui galera que é um dos jogadores mais top né esse de mil também é muito interessante esse pacote vem dez jogadores de ouro ali vem dois jogadores de ouro e garantido mesmo garantido mas vamos ver qual que compensa esse é um jogador de elite mas vou abrir esse pacote de 500 aqui vou abrir ele pra ver se eu tenho a sorte de pegar algum jogador bom vamos ver qual jogador pode vir aqui o fifa 19 tá muito top essa atualização galera, tá muito top vamos ver, vamos ver pontos, pontos rondam rondam de novo andré almeida meu é, veio alguns jogadores meia boca mas tá bom queria o cavani galera, queria o cavani mas ficou difícil moreno guilherme é, mais ou menos esse guilherme eu pego ele em quase todos os pacotes é, não compensou muito ter gastado meu fifa points mas eu vou comprar mais fifa points para trazer no canal abrindo mais pacotes galera vai escrevendo no canal deixa o like vou fazer sorteios também de gift cards para vocês poderem estar comprando seus fifa points também viu galera pode ficar tranquilo acho que eu vou abrir mais alguns pacotes aqui que nos interessa vamos ver um pouco de ouro só um pouco de ouro e um pouco de diamante vamos lá vamos voltar nos pacotes vamos voltar no pacote vamos abrir aqui esse de pacote de jogadores aqui não, xp não xp não, xp também não pacotes de jogadores é, vamos ver se eu garanto pelo menos algum jogador elite aí né vai ser muito difícil ver um jogador elite minha internet está um pouco lenta mas é isso mesmo galera deixa o seu like e se inscreve no canal vou trazer muito mais abrindo pacotes aqui no canal galera vamos ver da Silva xp e ah esse aí mais ou menos né mais ou menos jogadorzinho ver se ele cabe no meu time vamos abrir agora com um diamante vamos ver se ver se melhora as cartas acho que não muda muita coisa não não é louverge laure peralta peralta do méxico méxico é galera é isso mesmo vou comprar mais fifa points aqui para trazer para o canal vou abrir mais pacote aqui ó de 500 de 500 para acabar com meus diamantes né galera se você gosta desse vídeo de abrir pacote galera deixe seu like hein não se esqueça estou trazendo mais um canal vamos lá vamos lá meu time vamos ver o que que muda alguma coisa do meu time aqui maior maior é o rondo vou lá de ataque depois eu vou acabar mudando algumas coisas aqui galera vai ganhar capitão vai ganhar para aumentar o nível estou começando agora deixe seu like e se inscreve no canal vou ficando por aqui galera valeu tchau